Eu convido para você prestar mais atenção, mais do que a gente já presta atenção aqui, nessa reportagem que nós vamos mostrar. Vítima de assalto reage, bate a porta do carro imbandido e é baleada. Mesmo ferida, ela ainda toma arma, atira contra um dos criminosos. O pronto-socorro de Vargas Grande recebeu os dois baleados ao mesmo tempo. Um encaminhado pelo SAMU e já o assaltante, por terceiros minutos após o atendimento médico, a polícia descobriu que a outra vítima era, na verdade, participante da tentativa de assalto. Você viu como é que Deus é certo? Deus é justo? Que a justiça divina não tarda tanto? O condutor, baleado na perna, falou com a nossa equipe de reportagem e o Zé, Zé Porto é quem mostra. Fala, Zé! A vítima estava chegando em casa com sua caminhonete, essa Hilux Branca, e mora no Planalto Ipiranga. Assim que ele se aproximou do portão, ele foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Já apontaram a arma para ele e falaram a frase clássica de bandidos, perdeu, perdeu. Ele teve um ato de reação de loucura na hora, percebeu que o bandido estava muito próximo do lado dele da porta, ele abriu a porta do carro e projetou sobre o bandido, e nisso o bandido acabou efetuando um disparo contra ele, que atingiu a perna. A partir daí, ele desceu da caminhonete mesmo, baleado, entrou em luta corporal com o bandido, conseguiu tomar a arma dele, segurando pelo braço, e a partir daí também a vítima efetuou vários disparos contra um dos bandidos. O outro teria foragido. Nós vamos conversar com esse rapaz que acabou baleado aí na perna, ele conta essa história, como aconteceu, e depois que ele foi baleado, o bandido acabou sendo levado por um veículo de cor vermelha, possivelmente um Fiat Uno, e deixou ele na outra entrada aí, nessa rua lateral do pronto-socorro de Vazia Grande. Ele chegou contando uma história que estava num bar e foi baleado, mas deu entrada no pronto-socorro com quatro disparos, um na altura do abdômen, um na nádega e mais dois tiros na região pélvica. Estava chegando em casa, para pegar um guetorete que ia jogar bola, aí chegou um rapaz de moto, me rendeu, aí chegou perto da minha porta, eu abri a porta com tudo, ele deu um tiro, nessa que ele deu um tiro, eu tomei a arma da mão dele e disparei uns disparos na frente dele e joguei a arma, porque ele estava em dois, e eu fiquei com medo de outro estar armado e reagir contra eu. Só acabou cometendo aí um ato de loucura também, né, porque encarar dois bandidos, o que foi na hora? Perdeu a cabeça? A adrenalina na hora, né, eu vi que ele chegou meio perto, meio que estava atrebendo, porque eu falava que morava um delegado ali, tinha polícia ali, ele ficou meio que assustado. Aí nessa que eu empurrei a porta, ele deu um tiro meio que no susto, aí eu tomei a arma dele, mas foi loucura. Não aconselha ninguém a fazer algo desse tipo? Nunca, nunca, nunca. Bom, por sorte, o senhor já está sendo aí encaminhado para um hospital, vai ter que fazer cirurgia, como é que ficou a situação do senhor? É, agora vai ter que fazer cirurgia, fica aí uns dias parado aí, mas graças a Deus só foi na perna, nada demais, só varou mesmo. Assustador isso. Muito, muito, hoje em dia tá... Quer dizer, repentinamente, o senhor chegando em casa, os dois se surpreenderam, já com a arma apontada? Isso, apontada na minha frente. Eles queriam a sua camionela? Queriam a camionela e levar ela. Com as imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neles.